Eu, Diego Rangel, do Dicas Visuais, vou te pagar para você experimentar o meu novo treinamento de Canva. Como assim? Se você ainda em 2023 faz designs no Canva desta maneira ou alguma coisa próximo disso, bom, tudo bem que talvez você começou no Canva ali em 2019, 2020, talvez por conta da pandemia, talvez dessa transformação digital recente, mas aqui acho que já não tem mais espaço para designers de Canva se permanecerem no mercado desta maneira. Começar, está tudo bem, mas ficar assim, cara, talvez não é tão interessante. Por quê? Esse tipo de trabalho aqui você consegue vender por 10, 20 reais, olha lá. Agora esse tipo de imagem aqui, para você se diferenciar no mercado, por incrível que pareça, você não precisa do Photoshop para você fazer esse nível de imagem. E deixa eu te provar, só para você talvez achar que não é possível, aqui, estou com o meu Canva aberto, é um conjunto de técnicas e habilidades, não é apenas uma colagem de fotos, tem um método, tem um passo a passo para você transformar imagens em composição digital. Inclusive esse aqui da Prestígio, além de a gente conseguir animar aqui no Canva e fazer um negócio bem incrível, aqui, por exemplo, eu vou te mostrar basicamente como é que você consegue fazer toda uma produção antes e aí elevar o nível de quanto você cobra. Então se antes você cobrava aqui talvez 5 reais, 10 reais, 20 reais por imagem, talvez até 30, no máximo, por conta disso aqui, olha, você vai conseguir multiplicar vezes 2, vezes 3, bom, até 80 reais, 100 reais por uma imagem dessa, você consegue cobrar sim. Então, por exemplo, esse aqui do Messi, assim que a Copa do Mundo terminou, eu já fui para o YouTube, já fui ali ensinando o pessoal como fazer e muita gente perguntou, você tem algum curso, Diego, que ensina isso daqui da maneira passo a passo, metodológica, como você pensa? Sim, eu acabei de lançar então o Impulso Canva Design, que é o pontapé que você precisa para avançar a sua carreira no design e acompanhar o que eu estou chamando da evolução da nova geração dos designers de Canva agora, no início de 2023. Então é o seguinte, o que você tem aqui no método Impulso Canva Design? Você já tem aqui 5 aulas de material didático, que é o que a gente tem aqui na minha área de membros, quando você garantir o teu ingresso, você já vai ter aqui o treinamento completo para você. Se você já está vendo esse vídeo aqui na área de membros, então é muito importante que você já pegue aqui o link do WhatsApp para você receber as instruções do desafio. E aqui, você então, no conteúdo do treinamento já está aqui liberado, já a aula 1, 2, 3, 4, 5, 5 aulas. Tem o desafio de teste aqui para você testar os seus conhecimentos e também o questionário que libera aqui dois prêmios. Mas isso aqui não tem a ver necessariamente com o desafio que você está vendo nesse vídeo aqui, esse desafio aqui que vai acontecer dia 30. Aqui, basicamente, é uma forma de você experimentar. Por quê? Porque o curso, na verdade, ele vai custar R$ 99,00, mas eu quero liberar o ingresso para você por apenas R$ 9,90. Então, Diego, quer dizer que eu posso dar o seu curso e depois deixar não querer renovar mais o curso? Sim, se você quiser, você pode. Mas eu acho que se você entrar aqui, você vai querer as atualizações futuras, porque, olha, vai ser bem impressionante o que você vai ver aqui. Como eu estou gravando esse vídeo que está aqui, né? Eu quero te contar que, basicamente, tem aqui os trabalhos dos alunos, que provavelmente você já deu uma olhada, você já viu que aplicaram, então, essa metodologia. Eu quero aqui explicar o seguinte, eu vou dar R$ 500,00 em prêmios de PIX. Sim, eu vou pagar para quem ficar ali nos top 3. Primeiro lugar, R$ 250,00. Então, tudo que você precisa fazer é experimentar o meu curso, praticar o material didático que está aqui, fazer, então, o desafio que eu vou liberar no dia 30. Então, você estuda até lá. Quanto antes você pegar aqui e praticar, mais fácil vai ser para você quando eu liberar o tema do desafio. O tema, então, vai ser liberado no dia 30 e você vai ter aqui, como está aqui certinho, até o dia 4 de fevereiro para você entregar o seu desafio. Então, você pode se inscrever até o dia 29. Dia 30 eu libero o tema, você entrega. Eu vou fazer uma votação aqui junto com a minha equipe e eu vou fazer depois uma live com o top 3. E aí, primeiro lugar, R$ 250,00. Segundo lugar, R$ 150,00. E terceiro lugar, R$ 100,00. Vou fazer o Pix na hora. Eu vou falar ali com a pessoa ao vivo e eu vou fazer o Pix para ela na hora. E você vai ver que, assim, eu vou premiar você que vai participar, vai experimentar, vai praticar, vai montar aqui essa composição digital e quem sabe você recebe o prêmio em dinheiro por ter praticado isso aqui, perfeito? Então, já está aqui basicamente tudo explicado. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui o WhatsApp da minha equipe aqui nessa página. mas eu espero que você já tenha aqui certinho as suas instruções. Para você que já está dentro aqui da área de membros, comece a estudar agora, porque dia 30 eu vou, então, liberar o tema deste desafio. Quanto antes você estudar, melhor, porque você já vai conseguir ter ali. Senão, se você deixar para cima da hora, vai ficar corrido. Vamos lá, quero você aqui no desafio. Vamos, será que você vai ganhar? Vamos lá, vamos lá.